Olá, hoje nós vamos para o capítulo 6 de Número. Esse capítulo é maravilhoso, sabe por quê? Por causa do final dele, você vai ver. Na verdade, esse capítulo termina com a famosa bênção, bênção de Arão, a bênção que até hoje se dá nas missas, nas grandes celebrações. Mas é um capítulo interessante também porque fala de um costume muito pouco difundido no judaísmo. A gente vê em alguns momentos na Bíblia sobre o nazirado, nazirado ou nazireato, dependendo da sua Bíblia. O nazirado era uma forma voluntária de consagração. As pessoas podiam se consagrar a Deus como um nazir ou um nazireu. Então essas pessoas não cortavam cabelo, não bebiam vinho, não chegavam perto de coisas impuras. Era um costume interessante porque era um voto voluntário que a pessoa fazia a Deus. Podia ser para a vida toda ou podia ser, pelo período determinado, geralmente 30 dias. mais nós vamos conhecer o que é esse nazirado, nazirado, tá bom? Obrigado vocês, viu? Obrigado vocês que estão nos acompanhando. Quero você me ajudando a espalhar cada vez mais esse canal para que as pessoas venham partilhar conosco a palavra de Deus. Então compartilhe, partilhe, compartilhe esse vídeo pelas suas plataformas, pelas suas redes sociais aí, para que a gente possa cada vez mais ter pessoas que leem a Bíblia com a gente e aprofundam também. Qual que é a minha proposta? É que a gente leia a Bíblia, mas entenda, compreenda a Bíblia, né? Que ela não seja um bicho de sete cabeças, que ela não seja uma coisa incompreensível, mas que a gente possa perceber que Deus está falando conosco, tá bom? Então, se inscreva no canal, se inscreva no canal e peça aí aos seus amigos para se inscreverem também. Agora eu tenho que falar uma coisa com vocês, eu sei que no último capítulo que nós lemos as pessoas ficaram impressionadas com aquela lei do ciúme, ai meu Deus, mas a Bíblia é machista, mas a mulher não tem um direito, eu quero alertar vocês, mais uma vez, de vez em quando eu tenho que alertar vocês. Gente, quando a gente lê a Bíblia, preste atenção, ó, a gente tem que perceber uma coisa, nós estamos numa época diferente, com costumes diferentes, circunstâncias diferentes, tradições diferentes. Nós não temos e não podemos, não podemos julgar as ações do povo de antigamente com a compreensão que nós temos hoje. Se a gente fizer isso, a gente comete um erro no estudo da história, seria uma desonestidade histórica. Por exemplo, hoje você tem toda a noção de direitos humanos, você tem toda a noção que da sua religião que foi evoluindo, nós temos toda uma compreensão dos costumes, então tudo isso, então nós temos hoje uma formação diferente. Então nós não podemos, com a nossa cabecinha hoje, querer julgar um costume do tempo passado. Ah, mas como que Deus permitia isso? As pessoas falam, ah, meu, como que Deus permitia isso? Não é que Deus permitia isso. Deixa eu te explicar. A Bíblia, ela é machista? Não. Mas as pessoas que estavam ali escrevendo, inspiradas por Deus, eram machistas. Então, a Bíblia, ela vai se formando com a palavra de Deus no meio do povo, mas esta palavra é misturada aos costumes das pessoas, às tradições das pessoas. Ora, é impossível que uma tradição, que um costume de um povo não se misture aquilo que a palavra de Deus está falando. É certo? É errado? Nós não podemos julgar. Isso não é passível de julgamento. Não pode ser julgado. Nós não podemos julgar. Então, não existe essa história de quando você está lendo a Bíblia, você dizer, ah, mas isso está errado, isso está certo. Quando se trata de costumes, não podemos fazer isso. A palavra de Deus, ela vai sendo revelada aos povos. E Deus não violenta as pessoas. Deus é delicado, ele não violenta, tem que entender isso. Então, a palavra de Deus, ela vai sendo revelada para as pessoas. Mas essas pessoas vieram de costumes e tradições diferentes. O povo de Deus começa com Abraão, que vem lá de Padam Aram, você acompanhou isso comigo? Lá da região de Tigre e Eufrates, lá perto da Babilônia, com um monte de costume, vem para Canaã, encontra todo um povo com vários costumes diferentes, é levado para o Egito, esse povo, encontra mais costumes diferentes, sai do Egito, vai para o deserto. Nós estamos no meio do deserto, gente. Nós estamos com uma massa de pessoas no meio do deserto, precisamos ter leis, regras, disciplina. Então, não podemos julgar, não podemos julgar as atitudes do passado com a compreensão que nós temos no presente. Entendemos que Deus vai se revelando e revelando a sua palavra, mas isso vai se misturando no costume das pessoas e, gradativamente, a religião vai evoluindo até chegar o que nós temos hoje. Você sabe que o cristianismo, a partir daquilo que Cristo falou e que Cristo pregou, foi o que fez com que a gente pudesse civilizar o Ocidente. É, é verdade. Nós só podemos ter uma sociedade evoluída hoje por causa do cristianismo. O direito, ele foi desenvolvido a partir do cristianismo. Quando nós entendemos o que é direito retributivo, é a partir do cristianismo. Quando nós entendemos o perdão, é a partir do cristianismo. Quando nós rompemos com o código de Italião, é a partir do cristianismo. Desculpe eu estar falando tanto para vocês hoje, é porque nós vamos encontrar ainda na Bíblia, você, eu estou te alertando, muitos momentos assim de machismo, muitos momentos em que você vai ficar aí. Meu Deus, mas não é certo, não é direito. Não podemos julgar. Tá bom? Tá certo? Tudo vai se resolver certinho. Vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, então? Olha, falei tanto, vamos ler o capítulo 6 hoje, um capítulo muito bonito, bonito mesmo. A gente vai entender uma, hoje a gente vai conhecer uma forma bonita de consagração. Quando eu falei, talvez a gente pode ver na Bíblia alguns personagens que nós conhecemos que pode ter feito o voto do nazirado, pode ter sido o nazir. Sansão talvez tenha sido por causa dos cabelos. João Batista pode ser que tenha sido um nazir porque não comia, não bebia bebida fermentada, vinho. Mas vamos entender isso. Vamos lá? Vamos ler, então. Capítulo 6, então. Depende da sua Bíblia, se é a sua Bíblia, pode estar escrito nazireato ou nazirato ou nazirado. Eu, eu vou assumir a palavra nazirado. Nazirado, tá bom? Vamos lá. O Senhor disse a Moisés, dirás aos israelitas o seguinte, quando um homem ou uma mulher fizer um voto de nazireu, separando-se para se consagrar ao Senhor, se absterá de vinho e de bebida inebriante. não beberá vinagre de vinho nem vinagre de uma bebida, de uma outra bebida inebriante. Não beberá suco de uva, não comerá nem uvas frescas, nem uvas secas. Durante todo o tempo do seu nazirado, não comerá produto algum da vinha, desde as sementes até as cascas de uva. Durante todo o tempo de seu voto de nazirado, a navalha não passará pela sua cabeça até que se completem os dias em que se vive separado em honra do Senhor. Será santo e deixará crescer livremente os cabelos de sua cabeça. Durante todo o tempo em que ele viver separado para o Senhor, não tocará em nenhum cadáver, nem mesmo por seu pai, sua mãe, seu irmão ou sua irmã que tiverem morrido. Se contaminará porque leva sobre a sua cabeça o sinal da sua consagração a Deus. Durante todo o tempo do seu nazirado, ele é consagrado ao Senhor. Se alguém morrer de repente perto dele e manchar assim a cabeça consagrada, ele rapará a sua cabeça no dia da sua purificação e o fará no sétimo dia. No oitavo dia, trará ao sacerdote à entrada da tenda de reunião duas rolas ou dois pombinhos. O sacerdote oferecerá um em sacrifício pelo pecado e outro em holocausto e fará por ele a expiação do pecado que cometeu manchando-se com a presença do morto e consagrará naquele dia a sua cabeça. Recomeçará os dias do seu nazirado para o Senhor e oferecerá um cordeiro de um ano em sacrifício de reparação. Não se conta os dias precedentes em que seu nazirado foi manchado. Eis a lei do nazireu. Fim do seu nazirado será conduzido à entrada da tenda de reunião onde apresentará a sua oferta ao Senhor um cordeiro de um ano sem defeito em holocausto uma ovelha de um ano sem defeito para o sacrifício pelo pecado um carneiro sem defeito para o sacrifício pacífico bem como uma cesta de pães sem fermento bolos de farinha amassados com azeite bolacha sem fermento untadas com óleo com a oblação e as libações habituais o sacerdote os apresentará ao Senhor e oferecerá seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto oferecerá o carneiro ao Senhor em sacrifício pacífico bem como a cesta de pães sem fermento e fará sua oblação com a sua libação então será raspada o nazireu sua cabeça consagrada a entrada da tenda de reunião o sacerdote tomará os seus cabelos consagrados e os porá no fogo que está por baixo do sacrifício pacífico colocará nas mãos do nazireu depois de lhe ter sido raspado a cabeça consagrada a espádua cozida do carneiro um bolo sem fermento tirado da cesta e uma bolacha sem fermento o sacerdote os agitará diante do Senhor é uma coisa santa que pertence ao sacerdote como também o peito agitado e a coxa oferecida somente depois disso o nazireu poderá beber vinho essa é a lei para aquele que fez voto de nazirado e a oferta que ele deve fazer ao Senhor além do que ele puder oferecer espontaneamente procederá conforme o voto que tiver feito de acordo com a lei do seu nazirado terminamos esse capítulo com essa benção litúrgica muito bonita o Senhor disse a Moisés dize a Arão e seus filhos o seguinte eis como abençoareis os filhos de Israel o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça o Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz e assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei linda essa benção né depois eu vou falar sobre ela para você gente vamos entender esta esse costume do nazirado vamos entender então o que que é o nazirado o nazirado é uma iniciativa pessoal em que homem ou mulher podia dizer assim quero me consagrar a Deus e quero me consagrar de um jeito mais mais radical olha que interessante é esse o nazirado ele é acessível tanto para homem quanto para mulher isso é uma coisa que a gente vê raro aí geralmente nos costumes da época geralmente uma mulher pode o homem não pode o que um homem pode a mulher não pode mas o nazirado não tanto o homem quanto a mulher podia assumir o nazirado o nazirado o que que era era um uma consagração radical a Deus podia ser para sempre mas era muito raro de acontecer para sempre e podia ser também temporário temporário segundo os estudos rabínicos o temporário era por volta de um mês trinta dias trinta dias e o que que acontecia como é que fazia o nazir ou nazireu essa pessoa que voluntariamente se consagrava a Deus ele fazia estes votos não podia raspar a cabeça não raspava a cabeça aliás não podia cortar o cabelo não podia cortar o cabelo e a pessoa ficava sem cortar o cabelo dependendo do tempo que ela podia como eu disse para você pode ser para sempre mas para sempre é muito difícil e pode ser também temporário os rabinos falam de trinta dias mas podia ser mais trinta sessenta quarenta isso a pessoa que ia que estava fazendo o voto que ia determinar então ela primeira coisa não podia cortar cabelo segunda coisa não podia beber vinho terceira coisa não podia beber nem vinagre de vinho e de água se eu explicar porque vinagre você vai entender você fala como beber vinagre era costume na época outra coisa não podia se comer uva suco de uva e nem uva passa ué por que? eu vou te explicar também por que não se comia nada de suco de uva nem a uva nem a semente de uva nem o bagaço da uva nem a uva passa e a pessoa e a pessoa ela ficaria consagrada a Deus não há registro de que a pessoa não pudesse ter relação sexual não tem talvez nem podia ter até até a sua vida talvez sexual mas na bíblia não fala nada disso fala só dessas restrições assim e veja uai por que ele faz isso? porque ele quer se consagrar a Deus o seu cabelo comprido sem cortar significa justamente a sua consagração por isso a palavra názer 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 nézer 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 lembra justamente cabelos longos mas ao mesmo tempo lembra também aquele aquela coroa que o sumo sacerdote usava é né então cabeleira longa era um sinal de que aquela pessoa era consagrada e tinha uma coisa muito importante também o nazireu ele jamais poderia entrar em contato com algum morto nem do pai da mãe dos irmãos nenhum morto nenhum morto nenhum morto e aqui é interessante lembrar que esta restrição era como uma restrição para o sumo sacerdote lembra quando nós estudamos sumo sacerdote os sacerdotes não podiam chegar perto de morto mas de pai mãe poderia o sumo sacerdote nem de pai e nem de mãe eles podiam chegar então a restrição aqui para a contaminação com o morto era quase igual do sumo sacerdote aí o que acontecia a pessoa então ela ficava ela ficava esse tempo o tempo determinado aí deu o tempo determinado quando deu o tempo determinado o que que acontece ah chegou o tempo determinado o que que ele vai fazer vamos lá fazer o ritual para findar para finalizar o período de nazirado e aí ele tinha que levar para o sacerdote ovelha cordeiro tudo para fazer um sacrifício holocausto para findar mais ou menos era assim primeira coisa que ele vai fazer ele o nazir ou nazireu ele vai chegar na porta na na entrada da tenda de reunião entrou na tenda de reunião depois ele vai apresentar um cordeiro para o holocausto uma ovelha para o sacrifício de pecado e mais um carneiro para o sacrifício pacífico isso tudo finalizando o período de nazirado né aí além disso como para o sacrifício pacífico ele também oferece pães bolachas de bolos de feito sem fermento tudo apresentado ali próximo passo ele raspa a cabeça o sacerdote pega aquela cabeleira dele e coloca no fogo que foi feito o sacrifício pacífico coloca no fogo do altar por quê? porque a cabeleira dele é uma cabeleira consagrada consagrada depois ele pega as ofertas coloca na mão dele tanto as ofertas do sacrifício pacífico é agitada diante do senhor o que é sacrifício pacífico fica para o sacerdote né você sabe disso a gente já estudou e depois de fazer tudo isso aí ele pode voltar a beber vinho a beber vinho tá bom? aí termina o período de nazirado dele e ele leva uma vida comum depois de ter feito por um tempo pode ter sido um dia desculpa pode ser 30 dias pode ser 60 dias o tempo que ele mesmo determinar para o período de nazirado é uma prática pouco estimulada pela bíblia não é muito incentivada pelo judaísmo porque o judaísmo tem uma compreensão diferente o judaísmo não pede nenhuma restrição o judaísmo não pede para você deixar de comer não pede isso aliás nos mandamentos em todos os mandamentos aqui que a gente está estudando e levítico você passou comigo somente um dia que se faz o jejum é o do Yom Kippur o dia do grande perdão somente aquele dia que a pessoa fica de jejum 25 horas lembra? nós estudamos juntos no dia do grande perdão a pessoa fica de jejum 25 horas fora disso o judaísmo não pede jejum o judaísmo não pede de repente restrição de não comer isso de não beber o vinho de não nada disso então é uma prática pouco incentivada pela bíblia pouco incentivada pelo judaísmo e que você não vai ver muito não não vai ver muito não você vai ver alguns personagens que pode ter sido Nazireus como eu disse personagens sanção pode ter sido Nazireus a força estava na cabelo a gente vai estudar isso sanção em juiz ainda você vai ver João Batista que alguns estudiosos acham que ele tenha sido um Nazireu tenha feito um voto né mas isso a gente vai ver lá pra frente tá bom vamos ver alguns 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 versículos aqui interessante da gente entender só pra gente compreender versículo 3 se absterá de vinho e de bebida inebriante não beberá vinagre de vinho nem vinagre de uma outra bebida inebriante olha aqui você deve ter pensado como beber vinagre de vinho o vinagre misturado na água só com curiosidade pra vocês era uma bebida muito comum naquela época aliás muito comum entre os povos do Mediterrâneo sabia? muito comum né geralmente você bebia vinho mas era muito comum você pegar o vinagre né o vinagre e misturar com água e tomar a bebida que eles tomavam muito era muito comum inclusive lembra que eles quiseram dar vinagre pra Jesus na cruz lembra? né eles quiseram dar ensopar uma esponja de vinagre e dar pra Jesus né as pessoas falam assim nossa eles estão fazendo isso pra maltratar Jesus na verdade era querer dar pra Jesus ali uma bebida que era muito comum que era muito comum na época na época de Jesus e também entre os povos antigos ali do Mediterrâneo misturar vinagre com água era uma bebida comum entre eles tá bom? outra coisa interessante aqui ó é o seguinte olha que interessante não beberá não beberá suco de uva não comerá nem uvas frutas nem uvas frescas nem uvas secas durante todo o tempo de seu nazirato nazireato não comerá produto algum da vinha desde a semente até as cascas da uva cascas da uva olha que interessante isso presta atenção um dos votos do nazireu do nazir do nazireu era o que? não comer nada que viesse da vinha nem uva nem uva fresca nem uva passa nem suco de uva nem casca nem semente nada por que? isso tinha um sentido simbólico o sentido está justamente em rejeitar tudo aquilo que é sedentarismo ou que seja rejeitar tudo aquilo que possa lembrar que você está preso à terra eu te explico quando nós estamos de passagem quando nós estamos passando nós não temos tempo de plantar uma vinha quando você planta uma vinha você planta e você tem que morar naquela terra onde você plantou demora um tempo até ela começar a dar quando você colher o fruto daquela vinha é porque você já mora naquela terra o Nazireu o Nazireu ele tinha como gesto simbólico dizer eu não pertenço a esse mundo eu estou aqui de passagem eu não pertenço a esta terra eu estou aqui só passando por isso eu recuso comer comer ou beber alguma coisa que venha da vinha porque uma vinha lembra que eu estou preso à terra e que a terra é minha eu não tenho nada eu não possuo nada e eu estou aqui só de passagem é um sentido bonito religioso bonito vamos ver aqui mais uma coisa interessante ah versículo 5 durante todo o tempo de seu voto Nazireato de Nazireato a navalha não passará pela sua cabeça até que se completa os dias em que vive separado em honra do senhor é o cabelo é interessante aqui que é o seguinte os cabelos eles são símbolo da força né símbolo da força lembra então Sansão Sansão tinha nos seus cabelos a força e na verdade gente e na verdade é o símbolo da força o símbolo dos cabelos é dizer que nós estamos colocando toda a nossa força toda a nossa vida todo o nosso ser toda a nossa existência para Deus então deixar os cabelos crescer para o Nazireu era dizer que toda a sua força todo o seu entusiasmo toda a sua alegria de viver tudo o que existia que era da sua vida estava consagrado a Deus tá bom estava consagrado a Deus versículo 6 durante todo o tempo em que ele viver separado para o senhor não tocará em nenhum cadáver aqui é interessante também lembrar que o Nazireu ele está obrigado às regras estritas demais estritas demais você sabe que qualquer pessoa é qualquer judeu qualquer pessoa filho de Israel não podia tocar em cadáver porque ele se tornava impuro e ficava impuro até a tarde mas o sacerdote não podia tocar em nenhum cadáver com exceção do seu pai e da sua mãe o sumo sacerdote não podia tocar em nenhum cadáver nem do seu pai nem da sua mãe e o Nazireu o Nazir ele também tinha a regra tão estrita quanto o sumo sacerdote ele não podia tocar nem no cadáver ele não podia ter contato nem com cadáver nem da mãe nem do pai de ninguém por quê? porque existe uma equivalência aqui de consagração como o sumo sacerdote é totalmente consagrado a Deus naquele período em que ele é sumo sacerdote o Nazireu naquele período que ele é Nazireu ele é totalmente consagrado a Deus vamos lá versículo 7 nem mesmo por seu pai por sua mãe nem irmão nem sua irmã que tiveram morrido se contaminar porque leva sobre sua cabeça o sinal de sua consagração porque leva sobre sua cabeça o sinal de sua consagração ao seu Deus vamos lá o sinal de consagração vamos lembrar lá do sumo sacerdote vem comigo você fez o estudo comigo sumo sacerdote usava todas aquelas roupas que lembravam que ele era sumo sacerdote efode peitoral tumim turim turim ai mais o que mesmo túnica o efode todas aquelas roupas e o sumo sacerdote carregava o chamado diadema régio aqui era uma placa de ouro escrito consagrado ao senhor lembra? está lembrado? você não está lembrado não? lembra? o sacerdote ele tinha aqui na frente dele sumo sacerdote não sumo sacerdote tinha na frente aqui uma placa de ouro escrito consagrado ao senhor era o chamado diadema régio ora o nazireu no período de nazirado dele ele era tão consagrado como sumo sacerdote mas ele não carregava uma placa de ouro escrito consagrado ele carregava o próprio cabelo que era o sinal da consagração olha que interessante então para o sumo sacerdote o sinal de consagração dele era aquela placa de ouro escrito consagrado ao senhor para o nazireu os cabelos a cabeleira era como se fosse aquele diadema régio diadema régio que ele carregava tanto é quando terminar o período de nazirado dele eu falei pra você os cabelos serão cortados e vai ser colocado no fogo do altar porque aquele cabelo que ele carrega é um sinal de consagração terminado o período ele não pode jogar esses cabelos em qualquer lugar mas ele tem que ser queimado no fogo do altar entendeu entendeu né vamos lá versículo 9 se alguém morrer de repente perto dele e manchar assim a cabeça consagrada ele raspará a sua cabeça no dia da sua purificação e fará no sétimo dia ah deixa eu explicar isso aqui todo um rito aqui vamos supor isso é importante lembrar aqui se por exemplo a pessoa fez um voto de senas ireu durante seis meses então seis meses aí ele está lá seis meses cabelo crescendo ele tomou não toma vinho não toma vinagre ele não toca morto aí de repente ele está aqui hoje aí uma pessoa tem um infarto morre do lado deles meu Deus encostou encostou morto em mim pronto ficou impuro aí ele perdeu todo o período de nazirado aí o que ele tem que fazer ah meu Deus ficou impuro não foi culpa dele mas não tem problema aí vamos supor ele tinha feito um período ele tinha proposto um período de seis meses ele tinha só passado dois meses de nazirado ah meu Deus do céu o que que faz aí ele tem que ir lá no sacerdote e falar aconteceu isso comigo eu estava lá e o morto catapum do meu lado eu fiquei impuro aí o sacerdote falou é o seguinte traz duas rolinhas ou dois pombinhos um para o holocausto outro para sacrifício pecado vamos oferecer isso raspa o seu cabelo e começa tudo de novo aí aqueles dois meses que ele tinha feito perdeu 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 tudo então tem que começar tudo de novo e ele tem que tomar cuidado tomar cuidado para não encostar morto para não fazer então sem que ele quisesse ele passou a ser impuro ficou ficou impuro né e coitado tem que começar tudo de novo aí raspa o cabelo joga o cabelo no altar do fogo do altar e começa tudo de novo até dar os seis meses ok vamos lá ai ai está terminando já ah 18 vem cá 18 18 então será raspada o nazireu sua cabeça consagrada a entrada da tenda de reunião o sacerdote tomará os seus cabelos consagrados e os porá no fogo que está por baixo do sacrifício pacífico ah já expliquei isso isso é quando termina todo o período de nazirado dele toda aquela cerimônia que se faz com o holocausto sacrifício pelo pecado sacrifício pacífico aí se corta o cabelo joga no fogo é quando termina tá bom aquilo que eu expliquei antes ou não porque se no meio do nazirado dele ele se contaminar tem que começar tudo de novo agora isso aqui é quando terminou o nazirado né aí ele já vai lá raspa o cabelo põe no fogo aí começa tudo de novo por quê? porque os cabelos é o sinal é como se fosse o diadema régio na sua cabeça e aí gente nós chegamos num momento muito bonito que é essa benção chamada de Arão a benção litúrgica uma benção maravilhosa que eu amo como eu li pra você é chamada benção de Arão Arão porque Deus diz a Moisés diz Arão seus filhos o seguinte eis como abençoareis os filhos de Israel quem é Arão somos sacerdote quem são os filhos de Arão o sacerdote essa é a benção que os sacerdotes abençoam os outros essa benção maravilhosa que é justamente dizendo pra que Deus possa olhar pra que Deus te guarde pra que Deus mostre a sua face pra que Deus conceda a sua graça e ela termina justamente assim e assim invocarão o meu nome o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei invocar o nome do Senhor sobre os filhos de Israel significa vocês vão assinar com o meu nome é como se fosse assinatura de Deus pra dizer esse povo me pertence é como quando você faz um contrato com alguém e você assina embaixo com o seu nome dizendo agora isso me pertence é como se Deus estivesse passando a escritura e assinando embaixo dizendo este povo é meu você é meu essa benção é maravilhosa porque justamente ela vem dizer pra gente assim o Senhor te abençoe e te guarde não só abençoar mas te guardar te proteger te colocar junto dele o Senhor te mostra a sua face e conceda-te a sua graça é o momento em que Deus se revela pra você é o momento em que Deus mostra o seu rosto favorável e neste momento Deus vai conceder toda a graça você quer prêmio maior você quer maior dom do que receber a graça de Deus a benção termina dizendo o Senhor volva o seu rosto para ti se Deus vira o rosto para nós se Deus tira o rosto do nosso olhar nós sofremos nós choramos mas se Deus volta o nosso seu rosto para nós nós vencemos somos felizes e a benção termina e te dê a paz e te dê a paz hoje eu quero terminar esse nosso encontro não com a benção que eu faço todos os dias eis a cruz do Senhor hoje eu quero te dar essa benção que o próprio Deus pediu que os sacerdotes pudessem conceder é essa benção que entra na sua casa agora e no seu coração o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor te mostre a sua face e conceda-te a sua graça o Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz a sua graça e te abençoe e te abençoe Obrigado.